Olá, está para começar o programa Encontro com Cristo. O patrocinador é você que nos ajuda com o quanto pode. Associe-se ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um bom programa para você. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini. Olá, é muito bom saber que crianças, jovens e adultos, idosos estão neste momento junto conosco para receberem as bênçãos de Deus através do programa Encontro com Cristo. Tenha a grande certeza, vocês moram no meu coração. Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e eu espero a sua visita em uma de nossas missas. São Francisco de Assis nos diz Irmãos, sede modelos uns para os outros, não pelos jejuns, mas por vossa caridade. Rezemos agora a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. A lamentação está arruinando a vida de inúmeras pessoas, roubando-lhes a alegria. Quantas vezes você já disse, nada dá certo em minha vida, sou uma pessoa sem sorte, meu trabalho não é bom, esta pessoa é isso ou aquilo. Certamente você tem coisas que desejaria ter feito de forma diferente, mas não faz sentido tornar-se oprimido ao lamentar-se sobre algo que você não tem poder para mudar. Você precisa compreender que esta é a forma como Satanás trabalha. Deus quer alertá-lo para que você mude seu pensamento antes que cometa algum erro. Satanás espera até que seja muito tarde, quando você não pode fazer mais nada a respeito de algo. E então, tenta lançar pesar e condenação sobre você. Não permita que Satanás continue roubando a alegria de sua vida. Peça perdão a Deus, se ainda não o fez. E deixe suas lamentações no passado. Aprenda a descobrir a riqueza da presença de Deus em todas as situações. Lembre-se sempre, Deus trabalha em tempo integral. Não tem final de semana, feriado ou férias. Está sempre junto de você. No livro do Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, Deus nos diz uma palavra maravilhosa e poderosa. Disse-lhe, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te cura. É a palavra que agora, Deus dirige a você para encorajar você a viver com alegria a sua vida. Lembre-se, neste domingo, não falte a Santa Missa e veja também o programa Encontro com Cristo aqui, às 17 horas, pela sua rede vida de televisão. Você é agradecido pelas bênçãos recebidas em nosso programa? É devoto de Jesus misericordioso de Nossa Senhora dos Prazeres? Você é meu convidado especial para o nosso louvor de aniversário do programa. Será um grande dia de pregação, louvor, cura e milagres. Venha, traga a sua família, organize a sua caravana, demonstre o seu amor pelo nosso programa. Venha receber uma bênção. Eu estarei pregando e teremos a participação da Delizete, filha da Tia Laura, fazendo a oração de cura. Estou convidando-os para estar conosco, 16 de setembro, no louvor Encontro com Cristo. Marque este dia, 16 de setembro, das 8 às 17 horas, ginásio coberto do Hotel Del Verde, em Itapecerica da Serra. E é muito fácil chegar. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro. Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças, continue pela Avenida Francisco Morato e entre na BR-116 Regis Bittencourt e siga as placas Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, você terá todas as indicações. Eu preciso de um instante da sua atenção. O programa Encontro com Cristo tem ajudado você. Agora, o programa Encontro com Cristo precisa de você. Estamos no ar graças a você, colaborador fiel, que todo mês nos ajuda com o quanto pode. Obrigado. Em nome de Jesus misericordioso, entre para a nossa família de devotos. Você nos ajuda com o quanto pode todos os meses. Para receber a minha carta com o boleto e contribuir em qualquer banco, casas lotéricas ou optar pelo débito automático, ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, clique em faça a sua doação. Muito obrigado pela sua colaboração. A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas. Por isso, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, com os seus pedidos de oração, peçamos para ele abençoar todos os nossos e de outras pessoas que vamos colocar em oração. Estenda a mão na direção da televisão e oremos. Jesus misericordioso, abençoa estes medicamentos para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado e tenha restabelecida a sua saúde. Abençoa também todos os que estão se preparando para uma cirurgia ou já a fizeram, dando-lhes uma pronta recuperação. Amém! E agora, vamos entrar com fé na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! 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 Mensagens Encontro com Cristo. Cada página será como uma dose do remédio de Deus para ajudar você a não se deixar derrotar pelos problemas. Mensagens Encontro com Cristo. Você pode adquirir este livro nas melhores livrarias perto de você pelo site www.encontrocomcristo.org.br ou pelo telefone ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353. Adquira o seu. Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br